Hoje eu recebi a benção do Papa Bento XVI. Não deixe de ser católico. Seja católico na sua casa. Olha, o kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa. E também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o manual do ministro da Igreja Doméstica com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de dois mil anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica para você poder rezar no dia a dia e ir na sua casa para a sua santificação. Tem também o aspersor de água benta para você poder abençoar a sua casa, a sua igreja doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o kit Igreja Doméstica na Loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face de Tours Livros para a sua salvação Hoje eu recebi a benção do Papa Bento XVI. Então, hoje eu vi o Papa Bento XVI num lugar cheio de gente e ele estava discursando, tinha muita gente ouvindo o discurso dele e era o último discurso dele. E as pessoas estavam ouvindo, mas assim, sem demonstrar nenhum tipo de emoção. Estavam lá, estavam escutando o Santo Padre falar. E quando ele encerrou o discurso, as pessoas simplesmente foram virando as costas e foram embora. E o Santo Padre foi ficando sozinho e ele também virou as costas para se retirar. Era o último discurso dele. E eu, então, corri até ele o máximo que eu pude e dizendo a ele, Santo Padre, Santo Padre, ele parou, virou. E eu disse para ele assim, eu preciso da sua benção para continuar com a Santa Igreja. O senhor sabe que a Santa Igreja vai ficar conosco e eu preciso da sua benção. E ele me abençoou em italiano. Me deu a benção para eu continuar a missão dele em italiano. E em italiano ele disse justamente isso, que era para continuar a Igreja na Igreja Doméstica. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, então, sintam-se abençoados. A Paróquia Sagrada Fast Tours, hoje, na minha pessoa, foi abençoada pelo Papa Bento XVI. Foi uma experiência muito intensa, muito forte, muito marcante. E a gente pode realmente contar que o Santo Padre nos abençoou com certeza do céu. Ele nos abençoou, como você já deve ter imaginado, sim. Foi um sonho, mas foi muito concreto. Foi muito concreto e foi muito real. E aí, então, recebemos a benção do Santo Padre São Bento XVI, que agora está no céu. Ele estava indo embora, inclusive, e que agora está no céu. Não tinha assessores perto dele, não tinha nada. E ele se virou e eu tranquilizei e expliquei a situação para ele. Que a gente sabia que a gente ia ficar com a Santa Igreja, que ia levar a Santa Igreja até o final e que precisava da benção dele. Então, sintam-se abençoados que o Santo Padre os abençoou italiano. E eu que não entendo italiano, entendi. Então, é isso. Nossa missão é essa. Nós continuarmos levando a Santa Igreja Católica Apostólica Romana à frente, nas nossas casas, na frente dos altares das igrejas domésticas que o Senhor constituiu como suas. A igreja não é nossa. A igreja está na sua casa, mas não é sua. É de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos rezar, clamar e implorar todo dia ao Senhor para que não sejamos enganados pelas forças do anticristo, por todos os enganos e engodos que ele há de colocar no nosso caminho. Porque o objetivo é também enganar os eleitos. Não vai conseguir. Faria isso se fosse possível, mas o Senhor não vai permitir. Então, a paróquia está com a benção do Santo Padre. Vamos continuar daqui para frente mais fortes, mais firmes na fé e mais unidos. Porque o Santo Padre nos abençoou para que continuemos a missão no lugar dele. Ele foi para o céu, mas a igreja está aqui. Ele foi para a igreja triunfante, mas a igreja militante continua no mundo e agora nas nossas mãos. Por isso é tão importante o trabalho que tantos de vocês já estão fazendo. Missionários digitais na internet, outros além da internet também são missionários aí. Quando saem de casa, já saem em missão. Vou falar sobre Jesus, vou falar sobre o fim dos tempos, vou pregar o verdadeiro evangelho. Tudo isso é importante porque nós deixamos de ser fiéis, simples fiéis da igreja, que iam à missa só domingo. Eu sei que alguns de vocês não iam só domingo, tinham mais vezes por semana. Eu também, a família inteira aqui também. Mas muitos só conseguiam ir ao domingo por causa do próprio trabalho, etc. Mas agora é diferente. Você deixou de ser um simples fiel e você passou a ser ministro da igreja doméstica. Você está sendo chamado para ser ministro do Senhor, para ser apóstolo, no sentido do apostolado de evangelização, de evangelizar as pessoas pela internet e também evangelizar as pessoas próximas de você, nos lugares que você vai falar do Senhor o tanto quanto você puder. Evangelização não se faz em cinco minutos nem em meia hora de conversa, é aos poucos. Aos poucos vai se falando, vai se procurando, buscando oportunidades para se falar de Deus e você vai ver que vai ter muita oportunidade para você falar disso. O próprio Senhor vai te mostrando. Se não te mostrou ainda, calma que vai te mostrar. Vai ter certeza disso. E muitas vezes você vai falar das coisas do mundo, você vai falar de política, vai falar de doença, vai falar de um monte de coisa que não tem nada a ver e depois você vai se sentir muito mal porque não falou de Cristo. vai sentir que você está em falta com Jesus porque você devia ter falado de Deus, das coisas que você está aprendendo aqui, mas você acabou falando mais do mesmo, das coisas do mundo. Mesmo que seja para explicar o que está acontecendo, mas não vale a pena. Na verdade, não vale a pena. Nós estamos em missão nesse mundo, nós estamos continuando justamente a obra de tantos grandes santos, quem somos nós? separados por Deus, para ele, assim, extremamente miseráveis, quem não se sente miserável, levanta a mão e simplesmente na miséria do nosso ser pecador, o Senhor ainda assim nos chamou para continuar na missão de tão nobres papas, tão nobres apóstolos que já tiveram aqui na nossa igreja e para a gente fazer então esse apostolado, apostolado que leva o Evangelho para as pessoas, leva a verdade revelada, leva aí também as revelações do fim do mundo para as pessoas que quiserem ouvir. Então, sinta-se abençoado. Glória a Deus, o Senhor nos abençoou através do Santo Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui. Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo. E vem rezar com a gente. sr. Sr. E sr. E sr. Tchau, tchau.